Olá galera do YouTube, ó, vou gravar mais um vídeo aqui pra vocês, porque tem muita gente que fala que mulher não tem capacidade de fazer as mesmas coisas que os homens tem, né? Então o mundo evoluiu, vamos evoluir também mulherada, não vamos depender só de homem, porque homem tem hoje e amanhã não, né? Então vamos, eu vou remendar aqui a cama de ar da bicicleta do meu esposo e pra começar, você...